Queridos amigos e irmãos, no início da nossa caminhada quaresmal, a Palavra de Deus convida-nos à conversão, isto é, a recolocar Deus no centro da nossa existência, a aceitar a comunhão com Ele, a escutar as suas propostas, a concretizar no mundo com fidelidade os seus projetos. O Evangelho deste primeiro domingo da quaresma apresenta o exemplo de Jesus. Tentado, Ele recusou de forma absoluta uma vida vivida à margem de Deus e dos seus projetos. A Palavra de Deus garante que, na perspectiva cristã, uma vida que ignora os projetos do Pai e aposta em esquemas de realização pessoal é uma vida perdida e sem sentido. E que toda a tentação de ignorar Deus e as suas propostas é uma tentação diabólica e que o cristão deve firmemente rejeitar. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto a fim de ser tentado pelo demônio. Os quarenta dias e quarenta noites que, de acordo com o relato, Jesus aí passou, resumem os quarenta anos que Israel passou em caminhada pelo deserto. O deserto é o lugar da prova, onde os israelitas experimentaram por diversas vezes a tentação do abandono de Javé e do seu projeto de libertação. Embora o deserto seja também o lugar do encontro com Deus, o lugar da descoberta do rosto de Deus, o lugar onde o povo fez a experiência da sua fragilidade e pequenez e aprendeu a confiar na bondade e no amor de Deus. Cada tentação é como uma parábola, uma cena. A primeira nos mostra que Jesus poderia ter escolhido um caminho de realização material, de satisfação de necessidades materiais. É a tentação que todos nós conhecemos muito bem, de fazer dos bens materiais a prioridade fundamental da vida. No entanto, Jesus sabe que nem só de pão vive o homem e que a realização do homem não está na acumulação egoísta dos bens. A resposta de Jesus cita o Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e sugere que o seu alimento, isto é, a sua prioridade, não é enriquecer, mas é o cumprir a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Uma segunda cena sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através de gestos espetaculares e sendo admirado e aclamado pelas multidões, sempre dispostas a deixarem-se fascinar pelo show mediático dos super-heróis. Jesus responde a esta tentação com a passagem do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, e diz que não está interessado em utilizar os dons de Deus para satisfazer projetos pessoais de êxito e de triunfo humano. Não tentar o Senhor Deus significa, neste contexto, não exigir de Deus sinais e provas que sirvam para a promoção pessoal do homem e para que ele se imponha aos olhos dos outros homens. A terceira tentação nos fala que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, ao jeito dos grandes da terra. No entanto, Jesus sabe que a tentação de fazer do poder e do domínio a prioridade fundamental da vida é uma tentação diabólica. E aqui outra citação do Deuteronômio, o capítulo 6, versículo 13, diz que para ele só o Pai é absoluto e que só ele deve ser adorado. As três tentações se resumem numa única, a tentação de prescindir de Deus, de escolher um caminho de egoísmo, de orgulho e de autossuficiência à margem das propostas de Deus. Mas, para Jesus, ser filho de Deus significa viver em comunhão com o Pai, escutar a sua voz, realizar os seus projetos, cumprir obedientemente os seus planos. Ao longo da sua vida, diante das diversas provocações que os adversários lhe lançam, Jesus vai confirmar esta sua opção fundamental e vai procurar concretizar com total fidelidade a vontade do Pai, o projeto do Pai. Israel, ao longo da sua caminhada pelo deserto, sucumbiu frequentemente à tentação de ignorar os caminhos e as propostas de Deus. Jesus, ao contrário, venceu a tentação de prescindir de Deus, de escolher caminhos à margem do projeto do Pai. De Jesus, agora vai nascer um novo povo de Deus, cuja vocação essencial é viver em comunhão com o Pai e realizar o seu projeto para o mundo e para os homens. A questão essencial que a Palavra de Deus hoje nos propõe é, portanto, esta. Jesus recusou, de forma absoluta, conduzir a sua vida à margem de Deus e das suas propostas. Para Ele, só uma coisa é verdadeiramente decisiva e fundamental, a comunhão com o Pai e o cumprimento obediente do seu projeto. E nós, seguidores de Jesus, será que nós tamemos esta mesma perspectiva? O que é que é decisivo na minha vida? As propostas de Deus ou os meus projetos pessoais? Quando o homem esquece Deus e as suas propostas e se fecha no egoísmo e na autossuficiência, facilmente cai na escravidão de outros deuses que, no entanto, estão longe de assegurar vida plena e felicidade dura dura. Quais são os deuses que hoje dominam o horizonte do homem moderno que prescindiu de Deus? Quais são os deuses que estão no centro da minha própria vida e que condicionam as minhas decisões e opções? Deixar-se conduzir pela tentação dos bens materiais. Acumular mais e mais. Subordinar toda a vida à lógica do ter, do ter mais. Será que é este o nosso caminho? Ou nós queremos seguir o caminho de Jesus? Olhar apenas para o próprio conforto e comodidade. Fechar-se a partilha e as necessidades dos outros. Pagar salários de miséria e desejar fortunas. Desbanjar dinheiro nas noitadas de jogo ou em coisas supérfluas. É este o que nós queremos? Ou nós queremos seguir o exemplo de Jesus? Usar Deus ou os seus dões para saciar a nossa vaidade? Para promover o nosso êxito pessoal? Para poder brilhar? Para dar espetáculo? Para levar os outros a admirar-nos e a bater-nos palma? É isso que queremos? Ou é o exemplo de Jesus? Nós precisamos procurar seguir o Senhor. Mas se por acaso escolhermos o poder a todo custo, nós estamos entregando ao diabo os nossos valores mais importantes e as nossas convicções mais sagradas. E isso nos leva à atitude de prepotência, de autoritarismo, de intolerâncias. Quantas vezes nós podemos humilhar e magoar os pobres por causa disso? Os pequenos, os humildes? Este certamente não é o caminho de Jesus. Depois do nascimento, em cada dia, nós decidimos viver. Decidimos comer, trabalhar, descansar, cuidar de nós mesmos, ter tempo de lazer. Diante de tantas contrariedades que é preciso aceitar, assumir, ultrapassar, também é preciso decidir. Nós não decidimos, a maior parte de nós, sermos batizados. Outros fizeram-nos por nós. Mas depois, decidimos crer, rezar, aprofundar a nossa fé, viver segundo o Evangelho. Muitos outros, na nossa própria família, talvez decidiram de modo diferente. Nesta semana, meus irmãos, decidimos dar um passo ao encontro de Deus, com toda a liberdade. Façamos desta semana uma semana de liberdade. É para a libertação que Cristo vos libertou, assim nos diz o lema da campanha da fraternidade. Deus quer nos livros, Deus quer que vamos até Ele, livremente. Que saibamos, pois, enfrentar este combate contra o inimigo, na certeza que o Senhor está ao nosso lado, para podermos, na liberdade, celebrar a Páscoa que se aproxima. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.